Você que se liga no Globoplay, noite de clássico na sua tela. O esquema já foi armado e você acompanha com a gente pra não se perder. Começa o jogo. Silvana é largada pelo marido Vitor e joga solto sem marcação. O magnata Oliva está na cola de Zeca. Mas Catarina faz bem o corte. Super Tel está voando em campo. O juiz manda parar. Eles que lutem. Ela tem duas opções de jogo. O burocrático Marco de um lado. Do outro, o goleador Luca. Tá pedindo bola. Pediu Luca. A bola é pra ele. A bola é pra ele. Gol! Sabe de quem? Sabe de quem? Luca é o nome da emoção.